Fala aí galera, beleza? Estou aqui de volta com The King of Fighters All Stars Para a gente, enfim, começar o modo história da 2003 aqui dentro do game E vamos lá então, lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para dar uma força Mas antes, deixa eu vir aqui em invocação Eu peguei aqui as moedinhas do Magaque Aproveitar e usar elas, né? Vamos lá, com 1700 Bora usar aqui, aí que vem, né? Aqui já está, ó, já veio, op! Ei, coisa boa, hein? Já veio logo uma memória e outra carta especial dele É bom demais, eu gosto Aí eu acho lindo e maravilhoso Muito bom mesmo, hein? Já vou até upar ele aqui, mano Acho que ele está no despertador 2, o meu Magaque aqui Não sei, tem uma das contas que eu estou usando ele Aqui está no 1 Na minha outra conta que eu jogo no celular Está no 2 Vamos lá, um despertalho aqui logo, filho Tá louco? Tem ideia não Bravo, brabão Magaque Bravo, não vou usar ele aqui no Mod Store aqui na 2003 Eu já posso fazer um regaço logo Não sei quanto tempo vai demorar Mas eu vou fazer em partes de meia hora Seguir a compra aqui maior, porque eu estou perdendo tempo aqui Então é Não vou mexer muito agora, não Só vim aqui Pegar a pedra aqui que nós pega aqui Bravo, beleza Vamos lá então, vim aqui em História Vamos selecionar a série E aí Até agora, hein Vai começar Vou fazer aquele mesmo esquema, tá ligado? Vou deixar vocês curtindo a história aí E Eu vou Entrar minha face scan e deixar vocês curtindo aí, mano Quando eu tira O que eu queria também O time que eu ia selecionar Eu não consegui selecionar o meu time Tudo bem Vamos lá Vou deixar rolando o Mod Store aqui E assim que no final eu volto aí, beleza? Tirar aqui Aqui, 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 beleza E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá. Sobre. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.